Eeeeh, CNP Produções, Eeeeh, Chegou ele, é o brabo, DJ Breno e nem pesa Eeeeh, L.P., manda pras maldita do baile, porra L.P. malvadão Chama o teu fogo malvadão, vai, vai Chama o teu fogo malvadão, vai, vai, vai Em cima de tu, tem guindaste Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca, 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 soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão, vai, vai, vai Soca, 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 soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão, vai, vai, vai Chama o teu fogo malvadão Soca, soca tudo com pressão, chama o teu fogo malvadão A Ponte dos Andes E a rede de LP, manda pras maldita do baile LP malvadão Chama o teu fogo malvadão Vai, vai Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, vai Em cima de tu, nem guindaste Nós fudendo na base, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Soca, 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 soca tudo com pressão TNT Produções e... Vai, vai, vai socando, soca, soca tudo com pressão Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, vai Chama o teu fogo malvadão Vai, vai, vai Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo malvadão Chama o teu fogo mal pra trás 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 Obrigado.